A Secretaria de Turismo de Poços de Caldas divulgou uma pesquisa que mostra o perfil das pessoas que visitam a cidade. Entre os motivos para a escolha de Poços de Caldas, a maioria dos entrevistados alegou estar visitando por causa dos atrativos históricos culturais. A cidade turística, a pesquisa, tem o objetivo de contribuir com o planejamento turístico da cidade. Vamos ver na reportagem. Balança aí. Esses turistas vieram de São Paulo, todos com o mesmo objetivo, fugir da correria da capital paulista. A cidade é bem acolhedora, né? Todos os lugares que a gente passeou tem sido muito bom. A praça é maravilhosa, me encantei com a praça. A gente saiu à noite aqui um dia, a gente viu que o pessoal tudo tranquilo, muita gente passeando. Era 11 horas da noite, o pessoal ainda na rua ainda. Dá para relaxar? Muito, muito. O grupo retrata bem o perfil de turista que mais visita a cidade, de acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo de Poços de Caldas. De acordo com o levantamento, os paulistas representam 59% dos visitantes. Em segundo lugar, vem os mineiros, com 18,6%. Em terceiro lugar, vem os cariocas, com 9,6%. Já outros estados brasileiros somam um pouco mais de 1% dos visitantes. A pesquisa também mostrou turistas de outros países, como Canadá, Alemanha, Espanha e França. Os números dizem que realmente mantém-se constante, né? Alguns números, principalmente o que as pessoas mais procuram em Poços de Caldas, que é realmente a qualidade de vida, o descanso, o lazer, as atividades vinculadas ao bem natural, as águas termais. Então, tudo isso realmente é um norte, mostrando que as pessoas ainda procuram Poços de Caldas por esse motivo. 57% dos turistas são mulheres, 43% são do sexo masculino, e as idades variam entre 26 e 35 anos. Os dados vão ajudar no planejamento de quem vive do turismo, como a Dona Maria Rosa, que aluga trajes típicos no recanto japonês. Que a gente fica sabendo, né, como abordar, né, como tratar, tudo, é importante sim. Para a gerente deste café, conhecer o perfil do cliente é fundamental. Mediante a esse calendário, essas informações, nós sabemos qual é o público-alvo que vai nos visitar aquele final de semana. Se é um público de mais idade, se é um público mais jovem, se é um encontro de moto, ou se é, de repente, uma orquestra que vem na cidade. Mas além de ajudar os comerciantes e profissionais de outros segmentos que lucram com o turismo, esse controle feito pela Prefeitura tem um outro objetivo. Descobrir como atrair mais visitantes para a cidade. Essa turismóloga vai além. Para ela, conhecer o perfil do turista ajuda no desenvolvimento de vários setores da cidade. Esse cenário é bem bacana para a gente realmente ver que perfil que a gente está atingindo. O sul de Minas, ele recebe muito paulista, né, então fazer uma divulgação mais focada para os paulistas, mas é claro, no Brasil todo, porque acho que hoje todo mundo quer passear por todos os lugares, né, e quanto mais produtos você possa oferecer, né, para que essa pessoa tenha uma experiência diferente, melhor. Além disso, de acordo com ela, nos últimos anos o perfil do turista passou por várias mudanças. Os turistas, né, são os viajantes agora, né, deu uma nomenclatura, deu uma mudada. Porque as pessoas querem experiências, elas não querem ficar mais fechadas dentro de um hotel, não querem só conhecer pontos turísticos, elas querem realmente ter uma experiência em um local que traga, né, outros tipos de sentimentos, né, de conhecimento. A gente tem aí os vinhos que são explorados através das vinícolas, né, as cervejarias artesanais, a gente tem o turismo rural que explora, né, ele tem contato com animais, enfim, com produtos que são realizados em fazenda. Então hoje a gente vê que o turismo realmente, ele está mudando. Um outro dado apontado pela pesquisa é que quem conhece Poços de Caldas não fica só na primeira visita. O seu Rubens e a dona Valdeci são exemplo disso. O casal passou a lua de mel na cidade e voltou para comemorar os 52 anos de união. Eu tinha apenas 21 anos quando estive aqui a primeira vez e acho muito bonito. Eu acho a natureza muito bela. A gente quer mostrar para os filhos o valor das lembranças, não é? Porque hoje é muito imediatismo. Então nós preocupamos em mostrar também os valores a serem preservados.